Você sabe a senha? No bilhete que eu achei tinha vários. Mas a gente precisa mandar energia pro portão. A gente precisa mandar energia pro portão. A gente precisa mandar energia pro portão. Ah, tá sem gasolina. Puta merda. O que a gente faz? Ai, merda. O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Então, onde a gente tá? Quase certeza que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho. Porra, o que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Ah, às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham. Perdido pros infectados. Ou pros robôs. E por que você me exagerou? Bom. Até que funcionava. Tô onde é pecado ou com as revelações? Os dois. Merda. É, sorte é sua. Não ter crescido numa quarentena. E comecei a machar isso também. Eu penso, e se eu tivesse ficado? Acho que eu seria saudável, junto daqueles cruzões. Nossa, não. Imagina você tendo que acatar óculos. É, bem pensado. Sabe, eu pensei que a quarentena de Seattle ia estar mais ocupada. É, talvez esteja todo mundo escondido no Serevena. Enfim, quantas pessoas devem ter na WLF? Bom, pelo menos oito. Com sorte é só isso. Vai dar tudo certo. Mas temos que ficar ligadas. E estocar tudo que der. E oito. Ah! 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 A estrela nunca veio em cima abrir! Ei! Acho que encontrei o Tribunal! Como você sabe? Ah, tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito Tribunal? Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca seu lugar no mapa. Ah! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Oh! Let's go. Acabou? Acho que sim. Bora, Timmy. Vamos atrás da gasolina. Vamos. Eu lembro fácil se tem alguém mentindo. Oh, oh, beleza. Aê, você me ajuda? Indo. Você já entrou no tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em Boston? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca fui parar no tribunal. Rolou alguma coisa fininha aqui. Rolou alguma coisa fininha aqui. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Ah, era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer pra ver. Deve ter feito por merecer, imagino. Cuidado. Ah! Cuidado. Ah! Ah! Ah... e었어요! Ah! Eh... aeuu... Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL Não, não, não! Não, não, não! Jesus, acho que foram todos. Bom, bora achar gasolina. Bom, bora achar gasolina. Tá aqui a gasolina. Ah, qual é? Vazio. Sério? Um tanque enorme desse? Ah, nem uma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Agora, como que a gente sai daqui? Um... Gila. Estou indo. Vai! Tá, pate logo. Boa data. Valeu. Tá, tira o tribunal da lista. Partiu achar a cúpula. Talvez seja Montega mais uns suprimentos antes de continuar. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as zonas. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma bosta. É ótimo ter um lar, né? É. Quando cheguei em Jackson fiquei besta com a quantidade de gente. Comigo foi a quantidade de comida. Lembro de passar a primeira semana inteira comendo. Guardando comida nos bolsos pra mais tarde como se fosse acabar. Eu vi isso. Viu nada. Eu vi, eu lembro até de pensar. Que magrela é essa roubando a carne seca? Nem roubei tanta carne seca assim. Nem roubei tanta carne seca assim. Ellie, a estrela nunca vence no brilho. Hein? Do que você tá falando? É que acaba sempre empatada. Cacete. Ah vai, essa foi boa. Nada. Trancado. Não custa nada tentar. Não... Não custa nada. Aquele fragilha tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Distribuição de combustível. Centro de distribuição de ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. E a comida era uma bosta. Eu enlouqueceria. Isso acontecia. Vem, vamos procurar uma entrada. E aí, vamos procurar uma entrada. Tá, eu te ajudo. Merda, defecta você. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Cala a boca. Silenciosa é fatal. 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 Silenciosa é fatal.